Eu colei no baile com a laninha E brotou do nada aquela morelinha Poupou gigante, cabelo cacheado Aquele sorriso que era destacado Mas não rolou, tava embaçado Coroa falou que não gosta de favelado Aí doutor, deixa eu te explicar Nós é favela assim, mas nós não deixa de trabalhar Aí doutor, deixa eu te explicar Nós é favela assim, mas nós não deixa de trabalhar Dia de semana, tamo na correria Fazendo os corre por nosso dia a dia Dia de semana, tamo na correria Fazendo os corre por nosso dia a dia Eu colei no baile com a laninha E brotou do nada aquela morelinha Poupou gigante, cabelo cacheado Aquele sorriso que era destacado Mas não rolou, tava embaçado Coroa falou que não gosta de favelado Aí doutor, deixa eu te explicar Nós é favela assim, mas nós não deixa de trabalhar Aí doutor, deixa eu te explicar Nós é favela assim, mas nós não deixa de trabalhar Dia de semana, tamo na correria Fazendo os corre por nosso dia a dia Dia de semana, tamo na correria Fazendo os corre por nosso dia a dia Dia de semana, tamo na correria Fazendo os corre por nosso dia a dia Tchau, tchau